As vacinas da Pfizer são seguras para crianças. A farmacêutica Pfizer anunciou que sua vacina é segura para ser aplicada em crianças a partir dos 5 anos de idade e que produz uma resposta imune eficaz. Os resultados dos testes clínicos da fase 2 e 3 se mostraram equivalentes aos de faixas etárias mais elevadas. Por conta disso, o laboratório planeja pedir autorização para as autoridades sanitárias dos Estados Unidos, da Europa e de outros locais para que a vacina seja aplicada nas crianças dessa idade o mais rápido possível visto que o número de casos de covid-pediátricos tem crescido ultimamente.